Quando tudo começa, minha primeira parceria com o Moreno, ele tinha 9 anos, eu fiz a música e ele fez a vida. E aí, E aí, E aí, E aí, Como você, onde se vê? E aí, E aí, E aí, Que beleza mais a gente sem ver. E aí, E aí, E aí, E aí, Sua beleza se transforma em você. I Lê Aê, que maneira mais feliz de viver I Lê Aê, como você é lindo de se ver I Lê Aê, que beleza mais bonita de se ver I Lê Aê, I Lê Aê, como você é lindo de se ver I Lê Aê, que beleza mais bonita de se ver I Lê Aê, I Lê Aê, só que beleza mais bonita de se ver I Lê Aê, que maneira mais feliz de viver I Lê Aê, I Lê Aê, como você é lindo de se ver I Lê Aê, I Lê Aê, como você é lindo de se ver I Lê Aê, que beleza mais bonita de se ver I Lê Aê, que beleza mais bonita de se ver I Lê Aê, que beleza mais bonita de se ver Obrigado.